Está reforçando aí, né? A gente já tem algo bem ajeitado, parece que o Obina até o final de semana deve estar com a gente, né? Enfim, estamos qualificando o grupo para as competições mais difíceis que temos pela frente. Legal, obrigado ao César Sampaio, jogadores já na premiação, né, Fernando? Luciano? Uma grande festa que o torcedor faz do lado de fora, uma grande festa que faz o Palmeiras, seus jogadores, toda a comissão técnica recebendo as suas medalhas, muito, muita alegria, muito amor entre os jogadores. Você sente que o ambiente, como disse o Felipão, é fantástico, como disse o Bruno, é maravilhoso. Só falta a taça. Na hora que for levantar da taça, a torcida do Palmeiras está aí, vai ser entregue ao capitão. Capitão, que é o Marcos Assunção, vai recebendo. Está aí a taça. O Palmeiras é o campeão da Copa do Brasil, vai levantar o Marcos Assunção. Veja a maravilha dos jogadores, apontando para a taça. O Palmeiras é o legítimo campeão da Copa do Brasil, direito adquirido para participar da Copa Libertadores, da Taça Libertadores da América. É um momento histórico para toda a torcida ao viver de Parque Antártica. Marcos Assunção, que chorou muito, quem é? Mas ele merecia. É, merecia, não só ele, como Luan, Lídia Araras, como todos os jogadores. Felipão, que foi fera na Copa do Brasil. Torcedor palmeirense do Brasil inteiro, do mundo inteiro, feliz pra caramba. Estar na Libertadores do ano que vem é importante, mas o mais importante do clube é ganhar o título. Edmundo, você que é um dos maiores líderes da história do Palmeiras, sabe muito melhor do que eu. Com certeza, você tira toda a desconfiança de cima de você, você tem mais tranquilidade para trabalhar principalmente com o torcedor do Palmeiras, que é exigente. O time que começou o ano com muita dificuldade, com muitas brigas, mas que termina essa Copa do Brasil de forma fantástica, ganhando de forma invicta e merecedor.